A doação foi recebida pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira, na UPA, em Pato Branco. Realizada pela cooperativa de crédito Cicred, através de seus cooperados. Hoje é um dia que a gente está devolvendo para a comunidade todo o apoio que ela tem nos dado. O Cicred como cooperativa, ele privilegia a devolução através dos seus associados. Então, cada um deles, cada um dos associados que hoje tem conta conosco, tem uma participação nesse monitor cardíaco. E no momento que nem esse que a gente está vivendo, a gente tem, além da escassez de pessoas, de equipamentos muitas vezes. E aí o doutor Felipe nos relatou a necessidade e a cooperativa, através dos seus diretores e presidente, resolveu fazer essa campanha e essa doação desse monitor cardíaco. O prefeito Robson Cantu, ao receber a doação, destacou a importância da participação da iniciativa privada na ajuda ao combate da pandemia. A família Cicred tem que agradecer do fundo do coração. E uma coisa muito importante, quando existe parceria, a gente consegue realizar grandes sonhos, grandes projetos. E isso é a preocupação do nosso governo. Então, eu quero dizer que esse monitor vem em boa hora para salvar a vida e é isso que nós precisamos fazer.